Preço da gasolina, investimentos, pré-sal e meio ambiente. Assuntos do programa Brasil em Pauta, que recebeu a presidente da Petrobras, Graça Foster. Nós hoje registramos quaisquer volumes de óleo vazado, quaisquer volumes de gás vazado. Esse é o trabalho que nós chamamos de vazamento zero. É uma meta que nós temos de levar qualquer vazamento a zero. Nós temos um imenso cuidado com o meio ambiente, zelamos pelo meio ambiente. O nosso plano 2011-2015 é um plano de 224,7 bilhões de dólares. É o maior plano de investimento de uma empresa de petróleo no mundo. A expectativa é que em algum momento, não há esse prazo definido, nós façamos sim uma correção do preço da gasolina e diesel, mas não há previsão de prazo, se daqui a um mês, se daqui a seis meses. Não há previsão. Passaremos dos 2,5 milhões de barris de petróleo que produzimos hoje para daqui a no máximo 8, 10 anos conseguirmos atingirmos mais de 2 milhões, muito mais que 2 milhões de barris de petróleo. Nós estamos falando em coisa de 6 milhões de barris de petróleo. Seremos um dos maiores produtores de petróleo do mundo e eu digo que estamos apenas começando as atividades de exploração e produção nas camadas do pré-sal.